Agora no nosso canal a gente recebe a Vanessa Quinto que vai nos ensinar o caseado. É uma dica para quem está começando a costurar, a trabalhar com feltro, como se faz o caseado no feltro, né Vanessa? Isso mesmo, porque muita gente começa e tem a dúvida de fazer aquele caseado perfeitinho, bonitinho, que na verdade é com o treino, mas sempre com uma dica consegue melhorar. Então você aconselha a pessoa a treinar um pouco antes, porque assim vai chegando perto dessa perfeição, desse caseado bonito. Que o segredo do caseado para ele ficar bonito é que o espaço tem que ser mais ou menos igual, né? Isso, mais ou menos igual. O treino é legal, pode até já fazer peças pequenas, que nem chaveirinho, carteirinha, porque além de já estar fazendo uma peça, já está treinando para fazer aquele caseado bonitinho. Então todo mundo vai aprender agora o caseado, vamos ver. Isso, então olha só, eu vou usar um fio só, eu peguei uma linha colorida para que vocês consigam enxergar, mas a gente sempre procura usar da mesma cor, a linha, a mesma cor do feltro, tá? Então eu peguei aqui dois pedacinhos, geralmente a gente caseia dois, três ou quatro feltros juntos, né? Então eu peguei aqui dois, vou deixar sempre o nó, a gente deixa aqui dentro desse sanduichinho de feltro, tá? Para deixar um acabamento bem legal. Esse primeiro ponto a gente faz assim, ó, a primeira laçada eu entro uma, duas vezes, só o primeiro ponto, tá? Porque aí ele vai parar, a minha, o meu ponto não vai escapar, ó, parou aqui. Para ficar bem firme. Para ficar bem firme. Então aí a gente vai calculando o espaço, deu uma laçada, coloco a agulha. Uma laçada e coloco a agulha. O que eu tô fazendo é esse caseado por trás, que foi o que eu aprendi com as minhas avós, né? Mas o pessoal chama agora de caseado travado, porque ele para, ó, ele não anda. Porque a maioria das pessoas faz assim, o caseado pela frente, né? Então agora eu vou mudar a direção, venho aqui, sempre com a linha atrás da agulha, e aí eu fiz o caseado. Ó, aí ele dá uma desmanchada, tá vendo? Quando você vai para o próximo ponto, ó, vou pegar aqui de novo, ó. Fiz o de frente, agulha na frente da linha, eu puxo. Quando você vai para o outro, ele, geralmente ele dá uma desmanchadinha, tá vendo? Ele dá uma soltada. E esse caseado aqui, ó, por trás, pegando a laçada, ele para. Então, as minhas alunas falam que é o caseado travado, mas não sei, elas colocaram o nome. Não sei se é assim que o pessoal chama, mas é o que eu gosto de fazer, principalmente porque eu faço muita carteirinha, e aí, essa linha, ó, ela fica bem em cima do... você percebe a diferença do caseado, que foi esses dois pontos do caseado de frente. É verdade, ó. Ele não fica tão certinho que nem esses daqui. Ele esconde essa junção do feltro. Então, fica um caseado assim, bem bonitinho mesmo de fazer em qualquer peça, né? Fica bem firme, né? Fica bem unido. Bem unido. E ele esconde essa união das duas partes de feltro. Olha que caseado bonito, hein? Ficou bom. Também são muitos anos treinando aí, né? Muito tempo, né? Olha só. E a gente tem também o micro caseado. É, essa história do micro aí, olha só. Você faz, principalmente quando vai fazer corpinho de bonecas... Isso, corpinho de boneca, bichinho, tudo que vai por enchimento. Para que você dê um formato ideal para a peça, você tem que pegar ele com pontos pequenos e mais juntos, que é para quando você colocar o enchimento, ele não parar. Porque, ó, essa peça aqui, se eu colocar o enchimento, ele vai parar aqui. Certo. E se... Aí, de repente, você pode até... É, fica disforme o bichinho, né? Não fica um acabamento tão bonito, né? Não fica. Principalmente o bichinho que vai orelhinha, que tem que ser bem enchendo nos biquinhos. Ah, partes pequenas. Partes pequenas, exatamente. Aí a gente tem que diminuir. Como é que é esse micro caseado? Aqui no próximo, olha só. Eu peguei também uma linha escura, pra vocês conseguirem enxergar. Mas sempre, principalmente o corpinho, tem que ser do mesmo tom, né? A linha e o feltro. E lembrando que eu tô usando uma linha escura, mas a gente, principalmente o corpinho de boneca, tem que ser da mesma cor, tá? O do tom do feltro. Então, olha aqui, vou sair no mesmo lugar que eu coloquei a minha linha. Vou... Nesse primeiro, eu dou duas laçadas, pra que o ponto trave aqui e não saia do lugar. E eu vou contornando, ó. Sempre ele pegando bem na beiradinha e mais juntinho. Porque o micro, na verdade, é diminuir o ponto que você já tá acostumada de fazer no caseado. Então, a distância entre um ponto e outro e também o tamanho da linha, né? Isso, a linha tem que ser mais fina. Pode ser a linha de pês-ponto, a linha de costura, pode usar dois fios. Ou aquela linha que o pessoal gosta muito de bordar, que é aquela linha de meada, que tem muita variedade de cor. E aí, também, só dois fios. Que aí, a gente tem, assim, um bom resultado. Pode até usar um fio só, mas ela fica... Embaraça um pouco, né? Então, essa aqui, eu gosto da de pês-ponto, que assim eu não preciso ficar desfiando. Então, eu acho mais prática. Só que a variedade de cor é pequena, né? Então, olha só, fica bem pequenininho. Aqui, quando colocar o enchimento, ele continua o mesmo formato, sem mudar a bonequinha, né? A gente tem aí o exemplo... Olha lá, ó. Então, pra trabalhar pequenos detalhes, esse micro caseado fica perfeito, hein? Isso, é o que é mais indicado, olha só. Super fácil de fazer, hein, Vanessa? Fácil, gostoso. Vai lá pro sofá na frente da novela e olha, vai bordando e passa o tempo. Fica assistindo o YouTube. Olha só que bacana aqui, outras ideias que você pode fazer, então, com esse caseado. E que dá todo um acabamento maravilhoso. Pra você que ainda não começou a trabalhar com feltro, é hora agora, hein? Agora vai conseguir fazer peças maravilhosas e a Vanessa vai estar aqui no nosso canal ensinando muita coisa bacana. Portanto, curta esse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo e também se inscreva no nosso canal, tá certo? Pra você sempre ficar ligado nas novidades. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho